E para dar mais detalhes para a gente sobre essa ultramaratona, aqui ao meu lado está Emerson Donato, que é o organizador do evento. Emerson, como vai funcionar essa ultramaratona? Bem, na verdade, ela faz parte de um projeto que o Rotary tem desde 1985, contra a erradicação da poliomielite. Então, nós resolvemos fazer um desafio, buscando nas cidades próximas, divulgar para que nosso país, nosso estado e toda a população em comum possa estar, de alguma maneira, contribuindo para a erradicação da polio. Nós vamos estar saindo da cidade de Jaci, por volta das 5 horas da manhã, iremos passar por Macaia, bom sucesso. E acreditamos que por volta de 12 horas ou 1 hora da tarde, nós estaremos terminando os 50 quilômetros na cidade de Bituruna. Quem se interessou pela ultramaratona? Onde pode se inscrever? Quem pode se inscrever? Na verdade, é o seguinte, é um projeto do Rotary, onde eu vou estar correndo, sendo garoto de propaganda do Rotary, fazendo essa alusão, essa campanha. As pessoas que queiram contribuir ou que queiram participar, elas podem estar buscando, principalmente, a página do Rotary e se inscrevendo. Porque não vai ser uma maratona aberta, eu vou estar correndo e as pessoas que assim acharem interessante, estarem participando, motivando, né, essa minha trajetória, eles podem estar chegando e acompanhando o percurso, a quilometragem que assim desejarem. E essa outra maratona que você vai percorrer vai ter uma novidade esse ano, né, qual vai ser ela? Bem, essa, como é a primeira, nós vamos ainda estar atrelado também à divulgação de algumas campanhas. Nós estamos levantando a bandeira também para que as pessoas se conscientizem e possam fazer doações para o Médicos Sem Fronteiras. E o mais importante, que está bem próximo aqui em Lavras, nós temos também já um posto de coleta do Emominas. Então, nós estamos também fazendo a divulgação sobre a importância da doação de sangue. Certo. E quem quiser acompanhar de casa esse trajeto, pode acompanhar pelo Facebook, né? É verdade. Nós temos a nossa ala jovem do Rotary, que é o Rotarate Clube de Lavras, já está programando através do Facebook para que em tempo real as pessoas poderão acompanhar no dia 18 de dezembro, né, a partir das 5 horas da manhã, essa nossa trajetória de 50 quilômetros visando aí a erradicação da poliomielite. Muito obrigado, Emerson. E quem quiser mais detalhes sobre essa outra maratona, é só procurar no Facebook por Rotary Lavras. Beto Moura, para o TVU Notícias.